Oi gente, tudo bem? Agora são 5 horas da tarde e a gente está descendo para lavar a louça e tomar banho. Vamos lá! Está chovendo, né Fabê? Isso, está chovendo, pessoal. Está chovendo desde as 1 horas da tarde. Finalmente, pessoal, deu uma chuvada aqui até forte. Como a Fabiane disse, ela começou desde cedo e só agora veio parar, mas ainda continua pingando, né? A Daniela vai lá na frente com o Raíndice e o Javi para tomar banho também. O Fabiane já vai lá na frente. Agora que a água ficou mesmo só lama, gente, com essa chuva, né? Me espera, Fabiane! Olha aí como está. Agora tem que tomar cuidado para não escorregar, né? Ficou liso. Sim. Está até escuro, mas para cá, gente. Parece que é a noite, né? E aí? O que é assim? Aqui é o caminho onde a gente chega até as balsas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, olha aqui a casinha das crianças que elas fizeram perto do raentos. Isso aqui é trabalho do raentos. Tem até rabeta aí, ó. A cabeça tem que tirar a bacia da cabeça porque aqui tem que se abaixar, né? Esses carossos que estão fechados aí, vai bater na bacia assim. Ou em pé mesmo com ela. O raentos já está lá, ó. Eita! Criança ama, né? A gente fazia muito isso também. Sim. Tem que passar aqui com cuidado para não escorregar e se machucar. Olha, gente. Não está perigoso aqui, ó. Enquanto isso, o raentos está se divertindo. A criança adora isso, né? Raentos! Aqui na balsa, que eu não vou andar de sandália, pode cair, escorregar. Olha quem pode cair. O que é que você estava fazendo, Raentos? Já estava brincando na lama? Olha o teu pé como está. Meu Deus do céu, está todo sujo. Não coloca, tu vai arrebentar, meu bem. Cuidado, viu? Para vocês não escorregarem aí. Traz ela na mão, Raentos. Ele ainda está correndo mais risco do que tu. Traz ela na mão, viu? A sandália. Gente, agora aqui está ruim de descer. Ainda mais eu com esse celular. Acho que vou tirar até a minha sandália. Ui, esse barro aqui é liso, viu? Bem liso mesmo. Pode ficar, tia. Vontade. Aqui abaixo da minha tia. Ela lá é nossa. Fala de novo. Tá fazendo o que, Raentos? Olha a cara da Samanda. Hein? Não, não. Pode ficar, tia. Pode fechar. Meu dedo. Pode ficar. O que é que tu está fazendo? Ela já está na terra, né? Está lavando? Ah, foi. Vamos para lá. Ela está alta, né, Dani? Para a balsa. Outro lado. Não, não. Esse é outro lado que a gente lava. Exatamente. O longo caminho. A Daniela está aqui também. Vai tomar banho feminino. O Ravi está fazendo o que? Está comendo manga. Ele gosta de manga, né? Olha, ele caiu, machucou o nariz. É, gente. O narizinho dele está machucado. Você gosta de manga também, Raentos? Qual é a tua puta favorita? Qual é? É manga, é? Aqui está a minha tia também lavando as coisas. Do lado. E o Ravi também gosta de manga, né, meu amor? É? A Bênia está tirando as coisas aqui da bacia. A Dani está tomando banho. A gente vai já pular dentro d'água aqui. Vamos voltar a viver como criança de novo, como o Rainha estava fazendo d'água. É. Tu sabe nadar já, Rainha? Hã? A Bula, vamos lá. Quantos anos tu tem? Quatro, né? Já sabe nadar, né? Acho que bom. Então, bora ver se tu sabe nadar mesmo. Gente, olha aqui. Eu esqueci de falar para vocês. Eu vou mostrar mais perto para vocês entenderem. Olha aqui, secou muito. De ontem para cá. Isso aqui tudo era água. Agora virou terra. Olha aqui. Isso aqui ontem tudo era água. Até aqui. Essa marca aqui. Nossa. Sacando muito aqui ainda. Gente. Tá aí dentro. Tá aqui. Tá aqui. Enquanto isso, o Ravi só chupou na manga dele, né, Ravi? Ravi? Tá perto da avó dele, ó, que tá lavando as coisas. Você tá gostando, hein? Fabiane fez uma pausa aqui para dar um cheiro no Ravi, né, Fabiane? Sim, essa manga dele aqui que tá uma delícia. Depois tá sentindo cheiro. O jeito que o Ravi só comi manga dá uma vontade, né? Tá dando é frio. Água tá quente ou tá frio? É, a temperatura fica bem quente mesmo aqui nesse tempo de seca. Agora eu vou pausar e ajudar a Fabiane, né, gente? Porque também só filmar e me ajudar. Olha quem tá ali, ó. A Laila, o urso. Como é o nome da outra? A Lilica. Tá acompanhando a gente aqui da outra balsa. Ravi, meu irmão, tá pescando. Tá lá a comunidade, gente. Lá longe. Eu tô trocinando. Olha que lindo. Como eles vão todos juntos. Eu acho tão lindo isso. Ai, meu pai. Vai querer subir. Vai cair em cima. Meu irmão acabou de chegar da malhadeira e pegou isso aqui, ó. Tipo, Nareta, Aira. Salema, aquele lá de baixo, esse aqui, ó. E um cachorrão. Olha. As coisas já estão lavadas. A gente vai tá só tomando um banho, né? lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.